Música Boa tarde, já quase boa noite. Dá umas boas-vindas a todos e todas e todos que aqui estão presentes. Declaro aberta a atividade, a plenária, em nome da casa. E hoje o tema vai ser o transporte público de qualidade, direito ainda não efetivado. Antes de começar o debate em si, de apresentar os nossos convidados que aqui estão presentes hoje, eu não poderia deixar de falar da data de hoje, que é uma data importantíssima, que é a data do orgulho LGBT e que é a mais. O nosso país e o nosso Estado em particular é um Estado LGBTQ fóbico, do ponto de vista da discriminação, dos preconceitos, da intolerância, da incapacidade de entender o outro e de respeitar o outro no seu direito de amar. Então, não poderia deixar de passar essa data como uma data importante e é preciso dizer que é mais do que uma data, é um momento de luta e de reflexão frente aos desafios que nós temos, porque a luta contra a LGBTfobia é todos os dias. Vamos dar início ao nosso trabalho. Eu sou o deputado estadual professor José Mar, presidente da Comissão de Combate às Discriminações aqui da LERJ, e a gente hoje está tendo uma discussão do Fórum de Mulheres Negras dessa casa com o tema transporte público de qualidade, direito ainda não efetivado. Para conversar sobre esse assunto, qual são os tempos dos nossos convidados, Cris? Qual o tempo para... Dez minutos. Não, é bom falar antes para ninguém ficar surpreendido, não é? Sempre bom, sempre bom. Porque, às vezes, você tem aqueles convidados que, às vezes, são rápidos porque não sabem do tempo e tem aqueles que, a grande maioria, às vezes, são prolixos. Eu trouxe muitas folhas. Ela vai falar bastante. Não, ela está de acordo com a bandeira aqui. E aí a gente tem sempre a necessidade de organizar para que a discussão também seja sistematizada, para que a gente possa também fazer um debate de qualidade, que possa ouvir também as demais pessoas que aqui estão. Vamos dar abertura, sem mais delongas. Nós estamos aqui com a doutora Cláudia Cluz, que é doutora em Políticas Públicas e Coordenadora da Informação da Casa Fluminense, na qual peço uma sauda de palmas. E o doutor Ronaldo Pimenta, professor de Geografia, assim como eu, mestre e doutor pela UERJ, membro do Fórum de Mobilidade Urbana do Rio de Janeiro, da qual também peço uma sauda de palmas. Saudações geográficas aí, meu amigo. Vamos iniciar com a fala da doutora Cláudia Cruz, que tem dez minutos. Eu aviso, a Cris me avisa com... Quantos você prefere que avise com quantos para você ir concluindo? Me avisa quando estiver faltando um, que eu vou rapidinho. Vamos fazer o seguinte, quando estiver faltando dois... Tá. Você avisa aí, Cris, eu peço a você que me avise aqui. Tá ótimo. Não vou usar a apresentação, tá? Vai ser a apresentação mesmo. Então, gente, boa tarde, aliás, boa noite. É um prazer estar aqui, estar representando a Casa Fluminense e discutindo esse tema tão importante, que é o transporte público, nessa temática de olhar para as mulheres negras na região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu, enquanto mulher negra, me sinto muito feliz de estar aqui com todas vocês, todos e todos. E hoje eu vou falar de alguns conceitos importantes. Primeiro, mobilidade urbana, a importância da gente ter uma autoridade metropolitana responsável pela integração e gestão dos transportes públicos na região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu vou falar sobre sistema único de mobilidade, eletromobilidade, poluição do ar e saúde. Na Casa, a gente costuma falar, todo ano, quando a gente lança o relatório de olho no transporte, que a gente defende o transporte bom, barato, seguro e limpo. Quando a gente fala de limpo, a gente fala livre de poluição, livre de corrupção e também um transporte sem superlotação. Quando a gente fala de saúde, em relação ao transporte público, a gente está falando da emissão de gases poluentes nesses ônibus, nesses transportes que são movidos à motorização, que são motores que queimam diesel, que queimam combustível fóssil. Até 2025, a cada duas horas, uma pessoa pode morrer por conta da poluição de ar na região metropolitana do Rio de Janeiro. E a gente sabe que as áreas mais afetadas por problemas de justiça climática e racismo ambiental são as áreas de periferia e favela na cidade do Rio de Janeiro. Quem depende dos ônibus e BRTs diariamente é o maior grupo de risco quando a gente fala de transporte movido a diesel, porque o transporte movido a diesel é um dos principais elementos que contribuem para a poluição do ar da metrópole fluminense. Então, a Casa defende três pilares para a gente resolver esse problema. Primeiro, a eletromobilidade, que é a eletrificação da frota, acabar com o ônibus movido a diesel, acabar com o ônibus movido a combustão, o fortalecimento de uma autoridade metropolitana responsável pela gestão do sistema de transporte e a criação, a efetivação do sistema único de mobilidade urbana. Quem tiver interesse em conhecer mais o sistema único de mobilidade urbana joga no Google, que ele foi publicado como manifesto pelo IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, no ano passado. A metrópole do Rio de Janeiro ocupa apenas 15% do território estadual, mas concentra mais de 76% da população. População essa que migra pela metrópole. Por quê? As principais oportunidades de trabalho e os melhores salários ficam aqui na capital. As pessoas precisam se locomover. E a mobilidade urbana, quando a gente fala de transporte público, transporte é um direito que dá acesso a outros direitos. Se você não tem transporte, você não vai à clínica de saúde da família, você não vai ao CRAS requerer o seu benefício, você não consegue levar o seu filho para a escola, você não consegue usufruir do seu lazer. Então, a gente está falando de cerceamento de direitos quando você não tem acesso ao transporte. A gente demanda uma gestão pública mais eficiente, transparente, participativa e territorializada, com redução da tarifa, se não com tarifa zero, que é a maior defesa, construção de protocolos operacionais para situações de violência, lembremos muito das violências que as mulheres sofrem continuamente no sistema de transporte público, a criação do sistema único de mobilidade e de uma secretaria estadual de emergência climática que está em tramitação na frente parlamentar de emergência climática aqui no Rio. A realidade da região metropolitana do Rio de Janeiro é uma realidade de ônibus socateado, sumiço de linhas, os usuários ficam sem informação sobre o transporte, passagem com preços abusivos e recorrentes paralisações das linhas ferroviárias e agora também a constante crise também nas barcas, como o nosso amigo Ronaldo Pimenta falou antes da nossa entrada aqui na reunião. Então, é impreciso garantir que a mobilidade não reforce desigualdades sociais históricas já presentes nos territórios. Não existe direito à cidade sem oferta de transporte público de qualidade. E quando a gente fala de uma governança metropolitana capaz de fazer essa gestão, a gente cobra o papel do Instituto da Metrópole, criado em 2018. Esse órgão, que é um órgão executivo da Câmara Metropolitana, deveria coordenar as ações de interesse comum dos municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro, no que tange ao abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e mobilidade urbana, entre outros. Mas esse órgão se mostrou incapaz de assumir o papel de autoridade metropolitana. E uma autoridade metropolitana, ela deve coordenar a integração e gestão de serviços de mobilidade urbana, como trens, metrôs, ônibus e barcas, formando o Sistema Único de Mobilidade Urbana. Para isso, a gente precisa de integração física, integração tarifária e interação operacional. Integração física, o que seria? Viabilizar a proximidade das estações e pontos de parada de diferentes sistemas para reduzir a distância do usuário e o desconforto na transferência entre os modais. Integração tarifária, facilitar o pagamento da tarifa entre diferentes linhas ou modais de transporte, bem como sua redução de tempo e custos. E integração operacional, coordenar uma comunicação de um serviço de diferentes linhas ou modos de transporte de forma complementar e unificada, dando transparência para o usuário do sistema. A Casa Fluminense aponta que, nessa reformulação com uma autoridade metropolitana, deveria ser criada uma empresa pública de mobilidade urbana para atuar no planejamento, no gerenciamento, na contratação, fiscalização e operação dos serviços de transporte, bem como de eletrificação da frota. E vocês sabiam que a Prefeitura do Rio de Janeiro assinou um decreto em 2019, se comprometendo a ter, a partir de 2025, somente veículos de emissão zero no transporte público? Mas quando o Eduardo Paes foi comprar a nova frota de BRT, ele não comprou um ônibus elétrico. São todos movidos a diesel. São Paulo aderiu um compromisso formado pela COP26 de compra de ônibus elétricos. Da sua frota de quase 12 mil ônibus, 220 são elétricos. E a meta é de que se tenha 20% da frota elétrica até 2024. Com a adoção de ônibus elétricos, São Paulo evita que sejam emitidas mais de 27 mil toneladas de dióxido de carbono na atmosfera. Considerando o Estado como um todo, que tem 339 ônibus elétricos, cerca de 97% de todo o país, isso deixa de emitir 41 mil toneladas de CO2. Mas por que eu estou falando tanto de ônibus elétricos, gente? Porque eles não são poluentes, são silenciosos, são sustentáveis, têm consumo de energia eficiente, custos de manutenção e abastecimento baixos, e trazem benefícios sociais como condições mais dignas de trabalho, por beneficiar principalmente a população de mulheres negras, de baixa renda, que são as principais usuárias do sistema de transporte na região metropolitana. Mas quais são os entraves da hidrificação? É caro comprar ônibus elétrico. Existe escassez de fornecedores e falta de vontade política para que isso aconteça. Segundo a OMS, a maior causa ambiental de doenças e mortes prematuras no mundo é em decorrência da poluição do ar. A estimativa total de mortes é de 7 milhões de pessoas por ano, sendo que cerca de 600 mil dessas vítimas são crianças. Dados de 2019 demonstram que inalar o ar de São Paulo equivale a fumar 5 cigarros derivados do tabaco por dia, dado o nível de poluição causado pelo dióxido de carbono e material particulado. Além disso, a gente também tem doenças pulmonares e cardiovasculares, acidentes vasculares, cerebrais, prejuízo ao desenvolvimento cognitivo das crianças, demência em idosos, além da disposição para o câncer e para diabetes. Para falar também um pouco sobre como melhorar esse sistema, foi lançada no ano passado a Coalizão 000. A Coalizão 000 foi montada por grupos de mobilização de agências, a Casa Fluminense está dentro, o ITDP, o IDEC, institutos de clima, que são ligados à discussão de um transporte bom, seguro, democrático e limpo, e ela defende três pilares, tarifa zero, zero mortes no trânsito e zero emissões de carbono. E, por último, vou falar no SUM, que é tão importante, o Sistema Único de Mobilidade Urbana, que é tão defendido por todos nós que queremos um transporte seguro e de boa qualidade para todos. O SUM defende redução de tarifas, a compra de ônibus elétricos, a melhoria na infraestrutura do transporte público, com terminais, estações, pontos de ônibus, calçadas, corredores e faixas exclusivas, integrar melhor a rede de transporte municipal e intermunicipal, aumentar a participação da sociedade nas decisões sobre gestão e controle do serviço. As organizações da sociedade civil que defendem o Sistema Único de Mobilidade Urbana querem que ele seja firmado nos seguintes pilares, equidade, universalidade, acessibilidade, pensando em pessoas com deficiência, baixa mobilidade ou restrição de mobilidade, lembrando de mulheres com crianças de colo, mulheres com crianças cadeirantes, mulheres que estão se locomovendo pela cidade, levando seus idosos, porque a economia do cuidado está nas nossas costas, nós cuidamos dos nossos familiares e nós locomovemos os nossos familiares para onde eles precisam ir, integralidade e sustentabilidade. E, para falar de coisa boa, que não tem só coisa ruim, nós temos algumas cidades, 74 cidades no Brasil, que já aderiram à tarifa zero. Esse monitoramento foi de junho de 2023, também está no site do SUM, e, aqui no Rio de Janeiro, nós temos os exemplos de Paracambi, Conceição de Macabu, Silva Jardim, Carmo, Tanguá e a mais famosa, Maricá. Em São Paulo, nós temos a cidade, estou citando só exemplos, de Vargem Paulista, temos uma cidade de Calcaia, no Ceará, mas não é a única, e Formosa, em Goiás, que foi visitada recentemente pela equipe da Casa Fluminense, que esteve discutindo tarifa zero em Brasília na semana passada. Então, é isso, gente. Para pensar em transporte, a gente tem que discutir esse direito de uma forma ampla. Existem muitas coisas que precisam ser debatidas, desde o custo da tarifa, a redução da tarifa, a como esse sistema é financiado em cima do usuário do sistema, em como a gente pode pensar em melhorias do acesso a esse sistema para as pessoas com deficiência, para os idosos, para as crianças. E, lembrando, esse é um direito que dá acesso a outros direitos. Sem transporte, não há direito à cidade. Obrigado, foi na marca. Certinho. Foi na marca, passou um detalhezinho, mas foi na marca. Ou seja, está até adaptado para os programas televisivos, horários eleitorais, porque está dentro da questão, dentro do tempo. Obrigado. Vou passar agora para o Ronaldo Pimenta, que também terá os dez minutos. Muito obrigado. Boa noite a todos, a todas, todos. Para mim é uma alegria e uma honra estar aqui para travar esse diálogo com vocês aqui, falar um pouco do que a gente vivencia, do pouco que a gente estuda. Melhorou agora? Melhorou, não é? O que a gente vivencia, o que a gente estuda. A minha fala vai dialogar bastante com a fala da minha colega Cláudia. Em alguns pontos, pode até aprofundar alguma coisa ou outra, pode ser repetitivo, mas é uma apresentação onde vou me concentrar inicialmente e falar rapidamente sobre o modelo de urbanização, que a gente tem um modelo de urbanização. Eu trouxe até uma imagem da metrópole carioca, que a Cláudia citou. Mas esse pequeno espaço aí, que tem ali do lado direito, quem pode ver, tem a Baía de Guanabara, do lado esquerdo, onde tem o A de Metrópole, tem a Baía de Sepetiba. E aquela mancha mais escura que tem ali, no meio daquela mancha urbana, é o maciço do Mendanha. E, mais para baixo, a gente tem ali o maciço da Tijuca e da Carioca. E aí se espraia aí, tem o leste metropolitano, com Niterói e São Gonçalo, e tem a Baixada Fluminense e a metrópole carioca. Quem, se um extraterrestre chega e olha, vê que pensa que é uma cidade só. Mas ela tem ali as suas institucionalidades, as suas distinções. E aí eu pensei, ao falar aqui, porque a gente vai falar de transporte, transporte de qualidade. Só que aí tem algumas questões que a gente tem que parar para refletir, que são questões do ponto de vista institucional. porque a competência do transporte público, pela lei e pela legislação, é a do município. Mas aí tem outras competências que são do Estado. Aqui a gente está em uma casa estadual. Por isso que a colega enfatizou a questão metropolitana. Então, isso é uma articulação política que é um grande desafio. A gente cria a autoridade, mas ela não vinga. Não vinga porque uma coisa é um modelo que a gente idealiza, a outra coisa é como ele se realiza na prática, na concretude. Então, para a gente integrar, esse modelo de urbanização dessa metrópole, ele é, como um modelo urbano, ele é calcado naquele... O meu colega geógrafo aqui, centro-periferia. Hoje não é somente uma centralidade, é polinucleado. A gente tem diferentes centros. A Barra da Tijuca tem uma centralidade. Você tem outras centralidades. Em Madureira é uma centralidade. A Ilha do Governador é uma ilha, que é uma espécie de centralidade. Mas você tem esses modelos de deslocamento. Os melhores salários, os melhores empregos, os empregos formais, eles estão nesses que o professor Milton Santos chamava... Ele fazia uma oposição entre centro e periferia. Ele chamava os espaços luminosos, que seriam as centralidades, e os espaços opacos, que também seriam os espaços de exclusão. E, se a gente faz um sobrevoo pela metrópole carioca, a gente fica assustada. Porque a metrópole, que vai para a mídia, que é compreensível até que é divulgada, faz parte daquela franja litorânea da Zona Sul e da faixa oceânica da Zona Oeste. Mas, se você atravessa o maciço e faz um sobrevoo, você vai ver que a cidade é espaço de exclusão. E é aí que está essa iniquidade, essa iniquidade socioeconômica, socioespacial, ela se reflete nos transportes. E o transporte... E a gente fala muito de transporte público, mas a gente usa muito a ideia de mobilidade. E aí eu gostaria, se pudesse passar para o próximo slide, só como um guia, a gente fala muito em mobilidade, mas a gente fala de mobilidade como se fosse o transporte, o deslocar do A para o lugar B, com uma ênfase no trabalho. Então, eu trago aqui para a gente pensar, porque é um processo pedagógico que a gente tem que internalizar e que não acontece da noite para o dia de a gente poder começar a refletir sobre isso. Porque mobilidade é eu sair para visitar meus parentes, visitar um amigo que mora na cidade. É eu querer explorar a cidade. Eu, desde pequenininho, eu tinha essa característica, eu andava sozinho de ônibus, tinha sete anos, era um outro tempo, e eu sentava no ônibus no banco da frente e ficava vendo a cidade. Eu gostava disso. Aí teve até uma vez que eu usei o dinheiro do ônibus para poder comprar a merenda, porque eu não podia, mas eu comprei e não tinha como voltar para casa. eu voltei para casa a pé, para desespero dos meus pais. Eu não me lembro disso, não, mas a família conta. Eu saí da escola, tipo, meio-dia e cheguei em casa três horas da tarde, lá em Niterói. E me acharam na rua, mas eu conheci o caminho. Então, é explorar a cidade. É também se divertir, ir ao cinema, ir namorar, fazer compras. Você tem várias... É cuidar de si. Eu posso ir para a academia, eu posso ir para um salão de beleza, eu posso, sei lá, fazer outras coisas que me dão prazer. Eu gosto de contemplar a natureza, fazer uma trilha. Então, a mobilidade envolve todos esses aspectos. É estudar, para a gente poder se capacitar nesse mundo extremamente tecnocrata. E, por último, eu coloquei, e não foi por acaso, foi de propósito, o trabalhar. Por que eu botei por último? Porque a ênfase se dá em você ter o transporte, ter a, digamos, chamada mobilidade, para ir trabalhar. Quando, na verdade, o que acontece nos fins de semana, nos feriados, nos dias que você quer exercer essa outra mobilidade? Você diminui o número de modais, trens, barcas, ônibus. O metrô deu até um avanço recentemente, porque, anteriormente, a chamada Linha 2, que é Pavuna, Botafogo, nos fins de semana e feriado, ela parava no Estácio e te obrigava a fazer a baldeação. Agora, ela está indo, em todos os dias, da Pavuna até Botafogo. Teve, no final do verão, uma experiência estendendo até a General Osório nos fins de semana, que era muito interessante, que dava acesso à faixa litorânea, tanto de Copacabana como Ipanema e Leblon, para a Linha 2, e que você podia fazer a baldeação até para quem quisesse ir para a Barra em outras estações. Agora, tiraram o General Osório, que é Ipanema, e continua indo somente até Botafogo. Mas foi um avanço. Mas você não tem trem 24 horas, você não tem metrô 24 horas. Algumas capitais do mundo, tudo bem, é outra dinâmica, são capitais de cidades globais. Agora, linhas de metrô, durante o fim de semana, algumas estações, as estações mais centrais, funcionam 24 horas para as pessoas. E aqui sempre se fala na questão da dificuldade técnica, do custo, mas quando se quer, quando é um réveillon, o metrô funciona 24 horas. Durante o carnaval, também. Então, é uma questão de vontade. E a gente vai tocar tangencialmente aqui também na questão do financiamento, porque é uma questão muito importante sobre isso. Então, a mobilidade é esse acesso para a gente exercer o tão propalado direito à cidade, cidade como o monumento, o local do encontro, das pessoas. Mas essa cidade não é assim. Por quê? Porque as cidades foram estruturadas como uma arquitetura carrocrata. Por que eu chamo de carrocrata? Porque todo o sistema, todo o arroamento, todo o espaço de deslocamento, ele é pensado para o carro. Você não tem espaços para a bicicleta, você não tem espaços para os pedestres. Eu estava lembrando aqui mais cedo que, quando houve essa intervenção urbana aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, a primeira ideia que foi colocada era a Avenida Rio Branco toda um grande calçadão. E não vingou. Ela ficou com um trechinho aqui da Carioca até a Cinelândia, que já é o máximo. Mas, se fosse toda ela, seria muito melhor. Então, a gente tem que lutar com... Quando eu digo lutar, a gente tem que trabalhar e estruturar forças muito enraizadas e históricas que colocam essas dificuldades. Então, a mobilidade, para a gente ter esse pleno acesso, a gente teria que ter mudanças estruturais. Eu não sou aqui... Eu sou sonhador, mas eu não sou um sonhador pensando naquilo que não vai acontecer. Então, a gente tem que pensar em estratégias de luta para que a gente possa modificar essa situação. Aí eu gostaria de ver o próximo slide, que ali a gente fala em mobilidade, mas vejam lá. Um é de 2018 e outro de 2023. Um é da Agência Nacional de Transportes, de Passageiros, e a outra é da NTU, que eu me esqueci aqui, que é Transportes Urbanos, que congrega as operadoras, as empresas e concessionárias. Os dados... O que é importante a gente ver ali? Que o transporte coletivo está diminuindo, aumentando o transporte individual, e é muito grande o transporte a pé. Então, veja tanto que em 2018 como em 2023, e dos transportes coletivos, 87% é ônibus, que tem uma baixa capacidade. E aí eu finalizo, indo para o último slide, com propostas. Já que a gente tem essa grande quantidade de pessoas que andam a pé, eu trouxe essas propostas que a gente poderia pensar como um projeto pedagógico da gente ir renovando, refazendo esse pensar sobre a mobilidade, que seria melhoria das calçadas, que facilita o caminhar das pessoas, vai sair com carrinho de compras, carrinho de bebê, pessoas com dificuldades, as calçadas. Eu estava até comentando aqui sobre a pedra portuguesa, que, poxa, é terrível, principalmente para mulheres que têm que andar de salto, elas não são bem assentadas. Aumento da... O que eu estou enxergando direito? Aumento e melhoria. Melhoria das passarelas. As passarelas são inseguras. O guarda-corpo é baixo, elas são de metal, elas não são cobertas. Eu pego com regularidade a passarela da Praça da Bandeira e ela é perigosa. É aquela passarela ali, quando chove, quando você desce nas escadas, ela fica empoçada. Então, uma pessoa de idade, uma senhora de idade, o que ela faz? Ela vai enfiar o pé na poça? Ela vai escorregar? Sabe, aquilo ali é muito inseguro. É diferente, por exemplo, da passarela em frente ao centro administrativo São Sebastião, lá da prefeitura. Aquilo é uma passarela de 200 milhões de reais. Finalizando, então, por fim, a gente pensa, só para a gente refletir, fazer todos esses investimentos em mobilidade, sempre vai se esbarrar na questão do financiamento. Mas dinheiro existe de sobra. Eu não estou falando de nenhuma alucinação. Eu estava lendo uma matéria ontem de uma empresa de consultoria do mercado financeiro, não vou aqui dizer o nome dela, mas ela afirmou ali, se as taxas de juros permanecerem no patamar que está hoje, não estou aqui fazendo nenhum proselitismo sobre taxa de juros, é só para a gente entender sobre recursos. O governo federal vai gastar, até o final do ano, 110 bilhões de reais só com o aumento desse... a manutenção dessa taxa. Se ela cair 0,5%, você economiza esses 110 bilhões. E esses 110 bilhões pode ser... Porque vai tirar de onde o financiamento para tarifa zero, para integração tarifária, para construção de metrô. A gente pode tirar de onde. O orçamento, tudo se resume, digamos assim, numa generalização, na apropriação do orçamento público. E esse orçamento público tem que ser apropriado para o bem do cidadão. Obrigado. Maravilha. De nada, tranquilo. Vamos dar sequência aqui à nossa peça. Vou pedir que se inscrevam com a Cris, mas também vou querer entrar no assunto, me envolver também na discussão. Eu sou formado em geografia, dei aula durante muitos anos de geografia urbana. Então, estou na minha praia aqui. Primeiro, quando se discute mobilidade urbana, nós temos que falar que ela, ao mesmo tempo que é um potencializador, ela também é um reflexo de alguns fenômenos. Primeiro é a da segregação espacial. Outro fenômeno também é o da desigualdade sócio-espacial que se reflete na própria malha da mobilidade urbana. Depois é o aspecto da antecipação espacial. Ou seja, você tem, naquilo que reflete a malha e o transporte, vai refletir também as opções que o capital tem de desenvolvimento. Por exemplo, em Niterói, é um exemplo muito claro disso. A construção das barcas para charitas, combinada com o túnel ligando charitas-cafubá, é um processo de antecipação espacial que o capital fez com o apoio do Estado para valorizar os terrenos da região oceânica. Isso tem a ver com a própria lógica de como o Estado segrega e organiza o espaço. Nesse sentido, há de se também olhar do ponto de vista racial, porque as opções que se tem dentro do ponto de vista da mobilidade urbana são ligadas à questão racial, em certa essência, porque é também uma questão de luta de classes. Não é à toa, estão aqui as companheiras do Jardim Catarina, que, no Jardim Catarina, o serviço de transporte é precário, lá em São Gonçalo. Não é à toa que estão aqui as colegas de Itaboraí que Itaboraí, nas suas diversas centralidades, que eu identifico ali o centro, Manília e também Venda das Pedras, quanto mais para fora da metrópole, pegando ali a região de Venda das Pedras e as regiões mais interioras de Itaboraí, o transporte vai ser mais precário ainda. É aquele transporte que toda hora tem. Tem duas horas, três horas, quatro horas, e por aí vai. Eu falo isso porque dei aula em Itaboraí também. E essas são as opções que o capital tem para frente a esse debate. Então, para não ser um palestrante a mais, eu queria aqui trazer algumas reflexões, porque, quando a gente pensa a metrópole, a gente sempre pensa a metrópole, mas a gente sempre pensa também a cidade do Rio de Janeiro somente. E nós temos que começar a pensar as outras cidades, Nova Iguaçu, Itaboraí, São Gonçalo, pensar Belfor Roxo, onde os serviços são muito mais precários. Por exemplo, a linha 3 do metrô não acontece, não é por falta de investimento. É debatida há 30 anos. Há 30 anos que eu ouço falar de linha 3 do metrô. Pelas previsões daqueles que discutiam nos anos 90 a linha 3 do metrô, hoje nós já teríamos, lá naquela região, além da linha 3, da 4 que chegou aqui de forma até contraditória, da 5 que iria para a Baixada, da 6 que iria para a Zona Oeste, nós teríamos uma linha 7 que iria ligando o centro de Niterói e a sua própria Zona Sul. Os estudiosos diziam isso naquela época. Então, assim, não se tem, é por opção política e por uma opção de classe. Essa é a questão. Você tinha verbas, por exemplo, no PAC, no início da década de 10, para fazer a linha 3 do metrô, por exemplo, e que seria um grande, importante investimento para acabar com a desigualdade e o tempo que o trabalhador perde naquele espaço. Então, é uma coisa também a se pensar. Outra coisa são as ciclovias, que nós temos aí como uma saída para um meio ambiente sustentável, ou para uma estrutura sustentável. As cidades não têm ciclovia, tirando a organização do espaço de Niterói e aqui da capital, as outras cidades o que têm é muito residual. E a ciclovia não vai resolver todo o problema da mobilidade urbana, mas vai dar qualidade de vida, porque a pessoa anda no máximo 10 quilômetros com a sua própria bicicleta, mas pode fazer e servir como um espaço de conexão, inclusive. Outro é o próprio transporte de massa. Acho que temos que investir em transporte de massa, diferente do que acontece. Então, é importante também denunciar o monopólio dos empresários de ônibus e a necessidade de uma empresa pública que trate da sua estatização. Outro aspecto é a concentração. Quanto mais adensamento, também maior concentração. Outra é a falta de acessibilidade, que nós temos aqui do transporte. Inclusive, ele não inclui as pessoas com deficiência. Então, são temas que podem ser discutidos e que deveria ter uma cidade na qual, nas conferências das cidades, tivéssemos a discussão do seu próprio plano diretor, que, inclusive, está em discussão aqui na cidade do Rio de Janeiro nesse exato momento. Eu quero terminar aqui, porque, se deixar, eu vou falar muito. Já falei aqui quase mais de quatro minutos, quase cinco, para dar também esse panorama mais geral ao tema, saudar as brilhantes apresentações que foram feitas pelos colegas e dar aberto também a quem queira falar e se inscrever para fazer a sua fala. Nós temos, sim, quatro inscrições. Rafaela, Dolores, Rose e Jéssica. Três minutos para cada palco. Ao falar, eu peço que todos, como está sendo gravado, falem o seu nome, se identifiquem só rapidamente para que a gente possa... Boa noite a todas, todos. Eu sou Rafaela Bergaria, sou idealizadora e coordenadora do Observatório dos Trens, articuladora e conselheira do Movimento Mulheres Negras Decidem. Estou construindo hoje a coalizão triplo zero, mobilidade triplo zero, zero emissão, zero mortes e zero tarifa. A gente acabou de vir de um encontro em Brasília, já tem uma agenda que está muito concreta, está se articulando a partir do Pará por uma organização de mulheres negras, de movimentos negros, um seminário nacional da mobilidade negra, que vai ser no Amazonas. Então, tem um grupo, não sei se vocês estão acompanhando essas discussões, mas acho que é isso. Acho que tem alguns pontos que são muito importantes de discutir nesse apontamento. O Observatório é uma iniciativa da sociedade civil, que trabalha muito com a Casa Fluminense, Claudinha, e que discute mobilidade numa perspectiva antirracista, sensível a gênero, pautando acessibilidade, pautando direito à cidade. Vou distribuir para vocês aqui alguns dos nossos materiais, a gente tem discutido e levantado informações que falam sobre como é importante pensar e planejar a cidade a partir das demandas concretas e materiais da população, a minha prima foi assassinada pelo trem, conheço algumas das companheiras que estão aqui, a Joana foi assassinada em 2017, indo para a faculdade, na Supervia, e aí disseram que era suicídio para não pagar uma multa. Eu comecei um processo de luta por verdade, justiça, muito com o apoio de um mandado de uma mulher preta, de Marielle, que minha prima foi morta em São João de Miriti, e Marielle era, de fato, um mandado coletivo. Então, esse espaço que coloca o nome dela fala de como esse mandado era, de fato, um espaço coletivo. E, desde então, eu tenho produzido pesquisas, a gente começou a produzir uma pesquisa que foi publicada nesse livro, que se chama Não Foi em Vão, que a gente descobriu que só em 2018 duas pessoas foram mortas por semana atropeladas pelo trem. E que essas mortes, elas são sobre todas subnotificadas. Desde lá, a gente conseguiu colocar o debate no trem na ordem do dia. Ano passado, a gente conseguiu derrubar o aumento da passagem. O último marco, que a gente conseguiu, que não tivesse nenhum aumento, foi na jornada de junho de 2013, fazendo material, distribuindo dentro do trem, discutindo mobilidade com quem usa o transporte. E a gente tem uma perspectiva que tem entendido que, na verdade, os trens e essa casa têm sido muito importantes para esse processo de luta, incidência política. Com os dados que a gente produziu a partir dessa pesquisa, em 2018, a gente conseguiu pautar uma CPI dos transportes aqui na Assembleia Legislativa que responsabilizou a supervia pelas mortes. No ano passado, houve uma CPI que trabalhou por oito meses nessa casa e que levantou uma série de irregularidades, de morte, uma série de indícios, indicadores de prevaricação da empresa. Mas, infelizmente, o Ministério Público, a Defensoria, têm fechado os olhos por essa violência. A gente conseguiu, ano passado, fazer um debate muito central. Esse debate, ele estava no debate eleitoral, o debate de mobilidade, muito a partir da organização do Observatório dos Tremes, junto com outros parceiros que têm disputado esse lugar do trem como, principalmente, transporte da região metropolitana. É importante lembrar, para terminar, que o Rio de Janeiro, ele foi, antes da década de 50, o território com maior infraestrutura de transporte do mundo e era transporte sobre trilho. E o desmonte do transporte sobre trilho tinha como demanda controle do deslocamento de famílias negras do pós-abolição que vieram para cá em busca de liberdade. Então, o trem, ele significava para as famílias negras de Minas Gerais, Espírito Santo, que chegaram aqui ao caminho da liberdade. O desmonte dele, a transferência da capital para Brasília, tem relação com o controle de deslocamento de pessoas negras no espaço de poder. E hoje, a gente vive, a gente tem, nesse mapeamento, mapeado uma série de violências, a relação estreita da milícia com a empresa, com a Supervia. Esse processo fez com que a gente recebesse, a gente está trabalhando no observatório, recebesse uma série de ameaças, ameaças de morte. Eu sofri um atentado em março e, desde então, fiquei mais de três meses presa dentro de casa porque houve um atentado armado contra a minha vida, tiveram uma série de ameaças. Então, esse debate é um debate muito central. O Rio de Janeiro, ele tem tomado um lugar muito importante no debate de mobilidade nacionalmente. A gente tem discutido e tem uma PEC hoje tramitando no Congresso Federal de criação do Sistema Único de Mobilidade. A gente tem feito o debate de como essa construção passa e atravessa centralmente mulheres negras que se deslocam muito mais. Aqui tem os dados que a gente produz no observatório que falam sobre o impacto da tarifa no preço da passagem. Então, acho que eu fico muito feliz de ver esse espaço aqui discutindo porque essa estruturação vai caminhar. A gente acabou de ir em uma... Hoje tem 72 cidades no país com tarifa zero. é tarifa de ônibus. A gente sabe que ônibus é o transporte que é utilizado para pular os territórios de periferia e de favela. Então, o ônibus não é um transporte nem sustentável nem eficiente. É um transporte que é usado para nos aprisionar, para interditar a possibilidade de acesso à cidade. Eu acho que esse debate precisa ser muito aprofundado. Vou distribuir para vocês. Estou à disposição para contribuir com esse debate. A gente fez uma audiência pública na Câmara Federal na semana passada. Muitos encaminhamentos no sentido de implicar o contrato de concessão e as irregularidades. Foram tirados tanto nas reuniões que a gente fez com a Comissão de Direitos Humanos e com o Ministério da Justiça, Ministério das Mulheres. Semana que vem eu vou de novo para Brasília para discutir tanto as questões de proteção, mas quanto as questões do contrato de tramitação e queria usar mais uma vez para finalizar minha fala esse espaço para dizer sobre a importância a gente já conversou né Josemar sobre a importância dos parlamentares daqui disputarem e incidirem para que as recomendações que estão contidas no relatório da CPI dos trens do ano passado que a gente construiu parte dessas recomendações que elas sejam aplicadas em implicar o Ministério Público Defensoria Tribunal de Contas para que isso seja desdobrado vou circular aqui o material para vocês terem acesso e vou circular também os dois livros que a gente produziu que tem essa perspectiva de pensar a mobilidade numa perspectiva antirracista para vocês darem uma olhada tem para baixar também na internet se vocês quiserem desculpa aí boa noite a todas quero saudar aqui Dolores Lima acompanho o Fórum Permanente de Diálogo com as Mulheres Negras vereadora Marielle Franco instituído nessa casa em 2017 pela Resolução 396 saudar aqui a explanação da Cláudia e do Ronaldo e iniciar de um ponto que é a função desse fórum a gente falou aqui de eu fui reformulando da minha forma e que para trazer encaminhamentos em relação ao executivo e ao próprio legislativo arguindo a própria casa na comissão pertinente e também no executivo em relação às demandas que estão aqui então já tem um encaminhamento antes de eu fazer a explanação a gente falou aqui de ausência de transporte e que ela se traduz em segregação dentro do próprio dentro do próprio Estado e a gente está falando de região metropolitana que tem a maior visibilidade mesmo dentro da região metropolitana a gente tem questões que não vem não emergem se a gente não tiver um espaço como esse e a gente tem tido no contato com vários espaços do Estado especialmente do Rio de Janeiro aqui muito próximo na Zona Oeste casos problemas que poderiam ser resolvidos com essa tal de mobilidade urbana que lá o pessoal da Zona Oeste parece não saber se é de comer ou de beber porque tem havido acontecido violência contra a mulher no espaço da rua por não haver iluminação por não haver o transporte naquele horário foi aproveitado o momento de pandemia para reduzir o número de ônibus e depois da pandemia a OMS disse que acabou mas os ônibus não voltaram para o lugar tiveram ônibus que mudaram o seu trajeto e a população não foi avisada e até isso saber faz-se a pé no escuro e aí correndo risco então a gente tem pago caro um transporte de péssima qualidade e a gente tem noção pela rede do fórum de mulheres negras chegou informação eu não sei de que localidade é que por falta de porta duas idosas em lugares diferentes do estado caíram do ônibus e morreram e isso não aparece em lugar nenhum possivelmente porque essas duas idosas são pretas então tem questões sérias aí e que eu quero propor junto com o que eu já encaminhei o monitoramento disso em todo o estado a partir da LERJ então essa argüição precisa ir na direção da comissão dessa casa que quando você abre as atas não tem coisas lá que são debatidas do nosso interesse então que a gente possa encaminhar por aqui é isso obrigado perfeito perfeita colocação Jéssica Pinheiro depois a Roselene eu queria abaixar isso aqui porque não estou conseguindo foi ok oi gente eu sou a Jéssica eu sou estudante de ciências sociais da UFRJ e eu estou muito feliz de estar participando dessa plenária e eu fico bem eu fiquei com muita vontade em falar quando a Cláudia comentou sobre o transporte é um direito que abre portas para outros direitos também e é muito importante isso porque o transporte o acesso ao transporte está sendo negado para a gente eu sou da Baixada Fluminense eu moro em São João de Meriti uma coisa que eu queria estar colocando é de fato real sem o transporte a gente não consegue ter direito a cidade a gente não consegue ir ao médico a gente não consegue ir à escola a gente não consegue ir à universidade e uma coisa que eu fiquei pensando muito que foi quando o companheiro eu esqueci seu nome desculpa Ronaldo comentou em que você deu a ênfase em que o transporte ele está colocado em trabalho e o que eu fico pensando é que todo o horário do transporte público do ônibus do metrô é sempre pensado para isso para a classe trabalhadora apenas trabalhar não ter acesso a ir à praia por que as pessoas da Baixada Fluminense não vão à praia por que as pessoas não vão ao teatro é porque a gente não tem um transporte digno a gente não tem direito a isso então durante a semana é sempre o transporte bonitinho para você chegar no seu trabalho mas ao final de semana você não pode sair você não pode ir à praia porque não tem transporte para você ir mas é uma questão realmente de direito porque quando tem carnaval réveillon o metrô funciona 24 horas então de fato é uma questão de vontade porque é possível pensar para que a classe trabalhadora tenha direito à diversão a um teatro a um cinema mas não vamos deixar só esse povo aqui para trabalhar não é à toa que diversas cidades da Baixada levam o título por muito tempo de cidades dormitórias porque é para isso você sai você desloca da sua cidade para ir para o centro para ir para a zona sul para poder trabalhar em outras casas enfim e volta e é isso eu enquanto estudante de ciências sociais uma estudante universitária também não tem como fugir desse debate de falar sobre permanência um dos casos que a gente tem na universidade é a grande invasão de estudantes que saem da periferia e tem o centro o campus da sua universidade aqui no centro precisa abandonar a universidade porque não tem dinheiro para poder se locomover vou concluir enfim acabei me perdendo mas enfim é isso eu acho que a tarifa zero ela é o norte eu acho que é muito bom mas enquanto a gente não tem a tarifa zero eu acho que seria interessante também a gente pensar em passe livre intermunicipal intermodal também para os estudantes eu queria encerrar dizendo passe livre seria muito bom mas a tarifa zero seria maravilhoso também mas enquanto a gente não tem eu acho que seria interessante a gente pensar nisso também enfim perfeito Rosilene boa noite a todos e a todas vendo as pessoas falarem de transporte a gente lembra logo do nosso território São Gonçalo e do bairro onde moramos de Arjun Catarina que é um absurdo a gente ter uma linha de ônibus ter um transporte para levar para rodar com a gente pelo mundo por todos os outros territórios e isso nos entristece muito e não dá para deixar de falar como todos aqui falaram das suas dificuldades nas suas localidades de moradia com o transporte eu ontem ontem eu tive assim um relato que me deixou muito triste de uma pessoa moradora colaboradora do espaço ao qual a gente faz parte e ela precisava de uns serviços de uma ajuda de uma colaboração e quando ela falou para mim que ela sai de casa três e meia da manhã por falta de transporte porque ela tem que estar na Barra da Tijuca para não perder o horário isso nos assusta porque aí a gente fica pensando num adolescente que muitas das vezes ele sai de casa muito cedo para ir para as escolas e ali como que vai ter cabeça para alguma coisa porque às vezes não dá tempo de fazer a sua alimentação direita a gente passa por tudo isso o tempo todo e a gente vem falando sobre isso então Jardim Catarina como todo mundo sabe de uma população enorme gigantesca de maioria pretas e pobres e não é difícil a gente sabe que é uma questão racial sim não ter transporte naquele local não ter condições não ter direito de ir e vir que mobilidade são essas quando a gente tem o transporte alternativo que não é solução que acaba colocando as nossas vidas em perigo então só mesmo para afirmar que não dava para deixar de falar que a gente a gente mora num local de muita gente considerado o maior bairro da América Latina com uma população gigantesca e a gente passar por isso ainda hoje com esse descaso com o transporte e com uma prefeitura que não está nem aí quando Josemar cita Jardim Catarina a gente fica o tempo todo a gente imagina que morar em São Gonçalo morar em Jardim Catarina para chegar ao centro da cidade quase duas horas né e muitas das vezes a gente se cansa mais dentro do transporte do que você chegar para estar numa reunião num encontro isso não entristece e agora a gente está aí nessa mobilização na plenária da marcha buscando também né hoje a gente a gente foi numa construção de buscar transporte para ir para uma marcha que é de direito nosso mas a gente não tem ninguém que chega e ofereça transporte a gente tem que bater muitas vezes no importa de quem a gente não quer para poder conseguir para garantir a ida das mulheres né que a gente pretende levar para conhecimento para uma troca para esses encontros então assim é gritante é desnorteia a gente enquanto cidadão né principalmente de São Gonçalo e eu acho que é uma luta que a gente tem que falar assim o tempo todo e eu não ia deixar de estar sentada aqui falar lá do local que eu moro e do descaso que é o tempo todo com o transporte na nossa cidade é isso obrigado Rose eu acabei me enrolando aqui que eu estava na fala da da Rafaela Albergaria e acabei pulando a Rose Torcato desculpa tá Rose é porque nós somos duas Rosilenes eu conheço a Rosilene há muitos anos mas é bom encontrá-la e quero parabenizar os palestrantes né porque foi maravilhosa a explanação porque a gente na fala de vocês a gente vê a nossa realidade né e o fórum né de mulheres negras e o diálogo fizeram essa né com essa temática trazer a realidade de muitas mulheres e mulheres negras porque a dificuldade dessas mulheres é parece que é quando nós falamos de transporte né pra essas mulheres gente que transporte são esses oferecidos e dizendo que é público com um preço absurdo ainda mais pra quem vai e vem da Baixada Fluminense é uma passagem a partir de 11 reais e 30 centavos dependendo onde for parar ou não a quilometragem não interessa o preço está colocado isso eu estou falando dependendo do da cidade se você for pra Magé Guapimiria ainda a passagem é mais cara ainda então e a qualidade é péssima o risco e aí é eu falo que essas coisas são tudo planejadas tudo é planejamento e está colocado isso também enquanto política pública de uma qualidade péssima para esse público que é quem de periferia quem está naquele local somos nós de maioria né maioria mulheres pretas né e mãe de família e se esse não deixa a gente chegar em canto nenhum na realidade porque os ônibus lotados e aí eu até fiz pensei nessa região né que é uma região onde passa trem que tem o trem cargueiro que tem ônibus né e ainda tem metrô o metrô já era para estar indo até Tinguá até próximo a Tinguá e não chega a Tinguá era para passar ali pela baixada e tinha um projeto para isso o projeto inicial era isso e aí não esses benefícios não chegam a baixada fluminense e para quem estuda ou trabalha no centro da cidade tem uma coisa que é incrível eu digo que nós moramos na cidade Cinderela deu meia-noite não se tem transporte os shoppings fecham 10 horas essas mulheres saem do shopping depois das 10 muito depois e aí você olha para essa cidade tem um montão de mulheres pretas andando sozinhas jovens meninas andando sozinhas eu fico apavorada apavorada então eu acho que essa questão acho não tenho certeza dessa mobilidade tem que se pensar nessa responsabilidade pública porque não é possível das mulheres negras saírem para trabalhar e depois não ter como voltar para a sua casa tem uma lei que diz rapidinho tem uma lei que diz que as motorista tem que parar no ponto onde essa mulher pedir e isso não não está sendo sabe cobrado não tem fiscalização outra coisa são os acidentes a partir das cancelas que não tem sinalizações e aí quando vê essas mulheres essas crianças e a maioria tem coisa gente infelizmente eu moro numa região onde passa tudo isso como eu falei então é para a gente mesmo ter um encaminhamento para esse poder público dar realmente soluções para esse problema há tanto tempo já falado denunciado aqui nessa casa e nos outros espaços que nós estamos obrigada não temos nenhuma pessoa escrita eu vou passar tem mais duas ah manda aqui Elza Serra Elza Serra e quem é a segunda? ah nossa nobre Evani então Elza Serra contigo quer falar? cadê a Elza? estou aqui pode falar serve essa aqui? serve claro boa noite a todas as companheiras boa noite nosso combativo e glorioso parlamentar professor Josimar e nossos expositores Cláudia Ronaldo eu sou Elza Serra sou presidente da Federação de Mulheres Fluminense e sou integrante da coordenação ampliada do Fórum Estadual de Mulheres Negras do GT Zona Oeste quero dizer o seguinte professor Josimar nobre deputado e a Cláudia que apresentou de uma forma brilhante essa realidade que a gente precisa enfrentar nesse país e sobretudo nessa segunda maior metrópole do país tão histórica como Ronaldo bem colocou que é a cidade do Rio de Janeiro a cidade que tem o maior número de mulheres no Brasil é a cidade mais feminina do país é o Rio de Janeiro segundo o Geofusion do último censo do IBGE em 2022 nós temos 15 bairros mais populosos nesse país o bairro mais populoso do Brasil é Campo Grande no Rio de Janeiro que é campeão brasileiro com cerca de 367 mil pessoas distribuída por 104 quilômetros 104 mil quilômetros quadrados 104 quilômetros quadrados correção o segundo bairro da capital fluminense que abriga o número mais populoso é Santa Cruz de onde eu venho que vivem 218 mil 789 pessoas numa área de 23,2 quilômetros quadrados veja bem nessa região que abrange Campo Grande e que abarca Bangu Realengo abarca a região da Zona Oeste cortada pela ferrovia porque a Zona Oeste ela é muito específica gostei demais do mapa que você apresentou e quero aqui propor que você amplie com essa questão que eu vou colocar aqui nós temos a Zona Oeste mais ruralizada que vai para além do maciço da Pedra Branca que pega toda a chapada de Jacarepaguai e Vargens a Zona Oeste ferroviária que é aquela Zona Oeste que abrigava e abriga os trabalhadores dos antigos polos industriais e a Zona Oeste que abriga um grande número de mulheres trabalhadoras comerciárias e sobretudo mulheres trabalhadoras domésticas que é essa Zona Oeste cortada por essa ferrovia que já teve tantos nomes a Rafa colocou bem eu sou historiadora professora de história desse desmonte sofrido com a desnacionalização do país e de bojo nisso foi a desnacionalização e desconstrução de toda a malha ferroviária dos últimos 60 anos sou neta de ferroviária criada em Deodoro mas sou moradora da Zona Oeste há 30 anos quando meu avô levou todo mundo para lá então qual é a realidade do transporte na Zona Oeste é o tal BRT trans-oeste o tal BRT trans-oeste que nós que estamos na última estação porque nos colocaram assim Santa Cruz é a última para nós é a primeira porque a gente vem de lá para cá a gente desce não sobe e esse BRT trans-oeste hoje para nós tornou-se verdadeiros navios negreiros da atualidade por quê? porque eles matam a cada duas semanas uma trabalhadora negra um trabalhador negro jovem ainda no vigor da sua juventude como há três semanas atrás nós tivemos a morte de uma menina de 18 anos sem contar os ônibus super hiper e super sucateados da Zona Oeste repletos de baratas repletos de toda sorte de destruição que os ônibus têm e ainda por cima vou concluir eu quero dizer o seguinte um trem eu para chegar aqui eu entrei dentro do trem Santa Cruz 3h20 da tarde eu desci na central do Brasil 10h para as 6h da tarde isso porque ele correu bem agora à tarde e aí a gente tem todo esse processo do desmonte ferroviário dos ônibus sucateados e para além disso quando a gente desce nas estações do trem quem desce em paciência não mora ali no centro de paciência quem desce em Cosmo em Uaíba Campo Grande Bangu Santa Cruz Tancredo Neves que é a minha estação não mora ali a gente precisa do ônibus para ir para dentro dos sub-bairros que não existem o que existe são vans completamente nas mãos da gente sabe quem e que funciona e o poder público não funciona então eu quero concluir dizendo o seguinte professor Josimar e parabenizar o fórum de diálogos de Marielle Franco por essa grande chamada de discutir o transporte que queremos o transporte que nós queremos no Rio de Janeiro para as trabalhadoras que são a sua maioria mulheres e negras o transporte que nós queremos para os nossos homens e filhos trabalhadores que sejam seguros que tenham a capacidade realmente de atender a nossa existência porque a gente não aguenta mais morrer não aguentamos mais ver ônibus lançando mulheres cadeirantes fora e não aguentamos mais sermos massacrados e ainda levar a culpa que a gente morre no transporte cheio porque a gente fica na porta no Rio de Janeiro de 35 a 40 graus ônibus sem ar-condicionado aonde não tem outra saída a não ser as portas estarem abertas é isso que eu quero colocar aqui com essa denúncia e que haja em nós o seu mandato e os parlamentares dessa casa realmente porque gostei, Ronaldo tem dinheiro e tem muito dinheiro porque quando tem Rock Rio quando tem tudo aparece o dinheiro para 24 horas então a gente precisa ir para cima mesmo se a gente quiser continuar a existir obrigada a Vani depois Daniela Boa noite a todas e todos agradecer esse diálogo ter trazido esse assunto porque como sabem eu sou de São Gonçalo assim como elas são também de São Gonçalo mas elas são de uma outra região de São Gonçalo elas são do maior bairro da América Latina e eu sou de um bairro que dizem que lá é a zona sul de São Gonçalo só que a gente tem a mesma problemática dos grandes dos outros bairros o problema da condução eu estava sentada ali lembrando que houve ou há um projeto de metrô para São Gonçalo que na época a verba foi liberada mas existem os empresários dos transportes lá não sei que jeito que deram que essa verba nunca chegou ao destino que tinha que chegar embora houvesse o projeto já pronto sumiu a verba sumiu o projeto e veio na época do pesão uma sugestão de se colocar BRT a população rejeitou fomos para a rua nós não queremos mais ônibus ônibus tem demais aliás para a gente sair de São Gonçalo até chegar em Niterói de manhã gente vocês não sabem como é porque tem ônibus tem ônibus mas já tem tanto carro tanto ônibus que aquela avenida do contorno não está dando vazão já foi expandida já criaram mais uma via mas a gente fica ali a minha filha mudou-se da minha casa para morar mais perto das barcas porque o tempo que ela leva de onde eu moro Santa Catarina até as barcas ela já estava no serviço dela trabalhando muito tempo então a minha proposição é essa se questionar ou se procurar descobrir esse projeto do metrô de São Gonçalo certo para ver se a gente pode reeditá-lo reformá-lo para a gente cobrar dinheiro teve teve mas até agora a gente não sabe para onde foi e o que fizeram e BRT a gente não quer até pelas questões que todos que tem BRT estão colocando aqui a gente não quer mais problemas a gente quer a solução é isso próxima é Daniela e por último a Leila Daniela Oi gente boa noite meu nome é Daniela Beatriz eu faço parte do mandato popular da Marina do MST hoje eu vim falar aqui com vocês no lugar de moradora da Zona Oeste também tal como a companheira estava falando eu tenho 25 anos e há 25 anos eu vivo a crise da mobilidade urbana no Rio de Janeiro não é tanto tempo assim mas é fui marcada por muitas muitas coisas principalmente pela questão do sucateamento do transporte coletivo eu tinha muita dificuldade em chamar o transporte público de público porque na verdade ele é coletivo já que ele é regido por empresas e aí a gente tem que fazer um debate ampliado sobre isso porque o transporte na verdade ele é público ele é nosso ele é direito nosso então a gente tem que ter isso muito sedimentado na nossa cabeça eu acho que o espaço da audiência é muito importante para a gente fazer a escuta óbvio para a gente ter pautado todas as demandas das pessoas que conseguem estar aqui principalmente para quem é porta-voz dos seus territórios dos seus lugares a gente tem um companheiro universitário aqui também é um lugar que me toca muito porque eu terminei uma graduação e comecei outra e assim eu vim morar voltei a morar aqui perto eu estudo na UERJ e aí para mim é mais fácil estar perto da UERJ porque eu trabalho aqui na UERJ e estudo aqui no Maracanã do que eu estar em Campo Grande que é o meu lugar de de nascença eu falo que eu sou criada AP5 porque eu tenho família em tudo quanto é lugar tem gente em Santa Cruz minha mãe mora em Cosme meu pai mora em Paciência meus avós moram em Paciência também então assim essa dificuldade de mobilidade atrapalha inclusive a questão da relação afetiva eu não vejo a minha mãe já tem quase um mês porque eu não consigo por conta da dinâmica de trabalho é óbvio mas também por conta da questão da mobilidade eu levo tanto tempo para chegar lá mesmo de trem é muito complicado enfim eu acho que são são coisas que a gente precisa realmente pautar a gente precisa falar sobre mobilidade a gente precisa falar sobre bem viver porque saúde ter acesso ao lazer entretenimento a gente ter um acesso seguro ao nosso trabalho aos nossos espaços é muito importante acho que uma coisa que eu também estava conversando aqui com a Cumpereira do meu lado é que a gente precisa encaminhar várias coisas a gente não pode deixar esse espaço do fórum ser um espaço só para a gente trazer as nossas problematizações nossos questionamentos a gente precisa cobrar o poder público e fazer valer esse espaço não ser só mais um lugar da gente fazer essa explanação mas a gente encaminhar a gente tem hoje aqui dentro da nossa casa infelizmente somos minoria mas a gente tem bastante mandato progressistas professor José Mar tem a minha deputada com que eu trabalho temos outros parlamentares que estão do nosso lado que são pessoas que podem ser nossos porta-voz nesse campo institucional e a gente precisa usar isso com muito mais veemência queria saudar mais uma vez o espaço agradecer o momento de fala e a atenção de vocês é importantíssimo que vocês estejam aqui estou muito feliz que esse espaço a gente no início achou que fosse estar um pouco mais esvaziado porque as pessoas acabam demorando um pouco para chegar justamente por conta da mobilidade que é bem precária muitas vezes a companheira veio de Itaboraí a outra companheira veio de Santa Cruz e é difícil chegar aqui é penoso porque o centro da cidade é muito complicado mesmo não sendo agora o horário de rush de lá para cá mas ainda assim é muito demorado agradeço novamente a presença de vocês o espaço vamos continuar tocando essa fala inclusive reiterar o que você falou hoje a gente tem aqui no Rio de Janeiro no estado do Rio de Janeiro o passe livre intermunicipal intermodal aprovado mas ele não foi regulamentado até hoje isso é uma luta que a gente traz há muitos anos eu estava no Palácio Tiradentes quando a gente aprovou o passe livre e até hoje a gente não consegue regulamentar isso por conta de entraves que são entraves políticos e de empresários vamos fazer essa frente de luta ser uma frente mais coesa para a gente poder realmente encaminhar isso e realmente fazer mudar a vida das pessoas obrigada temos aí a nossa amiga Leila que é a última e depois eu vou passar para a mesa para as considerações finais eu vou ser rápida porque todos já falamos todos já falaram é só uma complementação é vou dar algumas falas né meu nome é Leila eu sou do Fora de Mulheres Negras de São Gonçalo do Núcleo de Jardim Catarina do Núcleo de Mulheres Jardim Catarina a minha contribuição hoje no fórum a gente fala sobre mobilidade essa dificuldade que a gente tem de se sair de uma cidade para outra a gente fala da dificuldade toda essa dificuldade mas a gente vê que tem um empresário que é um capitalista que monopoliza tudo todos os os transportes né pelo menos em São Gonçalo e Jardim Catarina é de uma pessoa então é fica muito difícil para a gente eu sei que a nossa dificuldade é a mesma dificuldade da Baixada né que nós somos Baixada de lados diferentes mas a mesma dificuldade e a gente uma coisa assim eu trabalhei um tempo nessa empresa que monopoliza e eu via muitas situações complicadas que era a empresa os empresários conversando com órgãos públicos então é uma coisa assim muito triste quando a gente está falando de mobilidade querendo algo correndo atrás de um de um direito nosso e a gente tem que ver que esses capitalistas esses empresários eles têm que ter um freio porque senão a gente não consegue dar essa caminhada né e os preços das passagens são altíssimos e eu tive a Jéssica falou ali a questão da passagem dela minha filha é universitária por um tempo eu tive que conversar com ela para ela trancar a matrícula dela ela trancou a matrícula porque eu não tinha dinheiro de passagem ou eu ia para o trabalho né pagava a minha passagem ou eu fazia comprava as coisas para casa e ela não tinha dinheiro de passagem ela concordou ficou com a matrícula trancada então há essa necessidade sim da gente conseguir esse transporte gratuito para os estudantes tem ter uma um olhar bem diferenciado com esses capitalistas que estão aí monopolizando a gente precisa agora da marcha né para a marcha para dia 30 do 7 a gente bate na porta dos empresários eles não liberam ônibus porque a gente tem que pagar então é muito difícil a gente ter a gente está aqui falando da mobilidade e a gente saber que a gente bate sempre com esses empresários que são capitalistas que fazem o que querem mudaram como a Dolores falou lá em Jardim Catarina também mudaram o itinerário dos ônibus agora um ônibus faz um ônibus só ele faz duas três linhas quando antes da pandemia eram três ônibus agora não agora é um só e ainda pior Jardim Catarina tem um local no final do Catarina que eles ficaram à mercê de nada não tem ônibus para eles também é só isso a minha contribuição obrigada muito feliz vamos abrir aqui para as considerações finais um tempo curto serei breve prometo sim com certeza queria agradecer mais uma vez fiquei muito satisfeito estou muito satisfeito de estar aqui participando como eu disse eu me sinto realmente honrado de estar aqui de ouvir todos esses relatos e queria só falar em duas coisas que é tanta coisa para a gente falar o tempo é tão curto mas eu deveria ter falado de um aspecto muito importante que vai dialogar com o que a Cláudia falou sobre o direito constitucional que é a mercantilização dos transportes então enquanto a gente ainda olhar o transporte enquanto uma mercadoria como o espaço também é mercadoria a gente vai ter todas essas mazelas a gente vai ter o empresário o transporte ele não pode ser uma mercadoria ele tem que ser um fim viabilizador dos plenos direitos do cidadão um país como Luxemburgo que não estou aqui fazendo nenhum tipo de ode a Luxemburgo mas que são pragmáticos é um centro financeiro eles transformaram em tarifa zero para todos os modais porque isso facilita e isso faz a dinâmica econômica do país ser muito melhor porque quando você tem a liberdade tem a tarifa zero e você pode pegar qualquer modal você sai você trabalha você consome você investe então essa questão da mercantilização dos transportes públicos dos transportes entrando nesse debate se é público se é coletivo a lei fala em transporte público mas ele é coletivo então essa mercantilização é que tem que ser repensada o transporte não pode ser uma mercadoria per si ele tem que ser um viabilizador de outras atividades aí a gente vai conseguir ser muito mais feliz porém a gente tem que entender que a luta não é fácil a articulação política não é fácil e a gente não pode esmorecer e temos que continuar nos articulando nos articulando porque isso é um processo como todo processo político ele pode ser dependendo de quem faça de quem seja o protagonista e da forma como é feito ele é lento lembrando que o sistema único de mobilidade a tarifa zero como eu falei a deputada a antiga prefeita Luísa Herundina foi a primeira pessoa assim com visibilidade a falar e a defender isso no final dos anos 80 para a cidade de São Paulo e a gente já está em 2023 tem aí 40 anos e a coisa continua a mesma muito obrigado 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 Ronaldo vou passar para a nossa amiga Cláudia quando eu cheguei eu estava falando com o Ronaldo que eu sempre fico triste quando falo de transporte eu me identifico com muitas das falas de todos vocês inclusive com a fala esqueci seu nome Zélia Leila de sua filha ter trancado a matrícula da faculdade eu não precisei trancar mas eu faltei muitas aulas por não ter dinheiro para a passagem e sempre foi um fator dificultante para mim ter que procurar emprego enquanto estava trabalhando porque senão eu não ia concluir nem a graduação nem o mestrado nem o doutorado e eu fui bolsista todas as vezes eu nunca consegui fazer nenhum tipo de formação acadêmica sem ser bolsista de algum tipo de funcionamento que tivesse lá na universidade e é isso eu acho que é muito penoso para nós mulheres falarmos sobre o trabalho porque a gente também fala sobre a economia do cuidado nós mulheres que nos locomovemos nessa cidade em busca de melhores condições de vida saúde educação atendimento social atendimento médico e estamos levando os nossos familiares para as consultas os nossos filhos os nossos doentes os nossos idosos e nós precisamos desse transporte funcionando com extrema qualidade lembrando que nós também somos as maiores vítimas de violência nesse setor de transporte as violências dentro do transporte público e a violência do lado de fora quando a rua está mal iluminada como a outra mulher aqui presente falou então eu acho que é isso eu olho para o sistema de transporte com um olhar muito duro porque é muito difícil encarar essa realidade em que nós vivemos mas eu tenho esperança porque eu vejo quando tem uma coalizão como a coalizão triple zero e eu sugiro a vocês por favor buscarem na internet a Rafa também falou são iniciativas que são iniciativas que vão procuram trazer mudanças reais para a nossa vida para a qualidade de vida de todos nós que nos locomovemos pelas cidades e também do sistema único de mobilidade urbana como o nosso colega Ronaldo falou há recurso é possível ser feito falta vontade política então é isso gente é pé na porta é a gente que tem que bater o pé na porta nós somos as maiores as principais favorecidas e as principais sofredoras com essas desigualdades então é pé na porta e vamos fazer acontecer pessoal nós vamos encerrar aqui a nossa atividade mas eu não poderia deixar de agradecer ao Fórum de Mulheres Negras do Estado do Rio de Janeiro vereador Amarelo Franco por essa por esse importante debate o Estefante roda de conversa acho que é melhor até se chamar assim porque aqui foi posto vários argumentos que dariam inclusive pauta para um importante seminário e bem representativo também tem pessoas de São Osalo vi a colega ali que trabalhou comigo em Itaboraí mora em Itaboraí eu acho que tem outras cidades aí também mora em Itaboraí não sou moradora como a amiga Paula já citou da famosa Maricá então só você está em Maricá agora mas eu te conheço em Itaboraí só isso aí trabalhando então só para complementar é pé na porta mesmo é vontade política porque aqui do lado é tarifa zero e funciona exatamente para a população de Maricá a mobilidade lá é garantida ótimo ótimo aí muita gente fala não, Maricá tem muito dinheiro os outros também têm exatamente basta investir a colega mora em Itaboraí show então já temos São Osalo isso aí deputado a honra é uma honra deputado se eu me permite fazer um comunicado muito rapidamente sim, sim meu nome é Taina Pereira sou coordenadora política do movimento Mulheres Negras Decidem esse ano nós estamos com uma iniciativa que é o Laboratório de Políticas Públicas e um dos eixos do laboratório é a mobilidade urbana antirracista e esse trabalho a gente vem desenvolvendo em parceria com o Observatório dos Trens representado aqui pela Rafa e nós estamos com algumas vagas para um curso sobre mobilidade urbana sustentável através da plataforma Mobili Campus do ITDP esse curso é um curso pago mas nós temos algumas vagas algumas bolsas integrais então se alguém aqui tiver interesse sobe procurar a Taina passou o informe dela também a Cris Malongo vai passar o informe também vou falar aqui pelo Fórum Estadual de Mulheres Negras do Rio de Janeiro para lembrar da nossa marcha a nona marcha das Mulheres Negras vai acontecer dia 30 de julho último domingo de julho em Copacabana às 10 horas no Posto 4 obrigado ótimo então eu acho que foi bem representativo nós tivemos um bom diálogo também vocês me deram a honra de poder aqui conduzir e presidir essa importante atividade um tema também que eu tenho importante discussão dentro dele domino não só como professor de geografia mas também como militante da causa racial e da causa social nas vezes que eu fui candidato a prefeito na cidade de São Gonçalo tive a oportunidade de debater esse tema com profundidade e mesmo para cá aqui na casa também já fiz algumas discussões nessa direção porque a mobilidade urbana nada mais é do que a qualidade de vida uma pessoa que leva três horas para chegar ao seu trabalho e depois tem que voltar mais três horas ela perde seis horas do seu dia sem nenhuma atividade nem produtiva e nem de lazer ou seja é a atividade que se perde ao tempo inútil não é nem o tempo ósseo nem o tempo útil é o tempo inútil e que gera alguns problemas a médio prazo tanto problemas psíquicos quanto problemas de coluna quanto problemas de pressão então é importante a gente debater transporte mobilidade urbana como qualidade de vida infelizmente a visão que se tem majoritariamente principalmente no Brasil no pós ano 50 do século XX foi a opção pelo módulo rodoviário então nós temos muito o que fazer aqui nessa casa não só nessa casa mas acho que na sociedade como um todo acho que nós temos que passar a cobrar planejamento temos que cobrar ciclovia temos que cobrar rua de caminhada temos que cobrar transporte de massa cobrar calçada cobrar todas as possibilidades para garantir o nosso transporte a nossa mobilidade que é algo fundamental eu quero dar como encerrada a atividade agradecer a todos e todas e todos e vamos que vamos transporte de qualidade para todos aplausos Obrigada.